Hoje eu vou na sua casa Um ano, um ano de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar comigo Na estúdio da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Com os braços de outra pessoa Vê se não brincar comigo Se você é a mafeloura Bora! Hoje eu vou na sua casa Me espelho no portão Coração desarmado Um mundo em solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Todo mundo Sou passarinho que voa Querendo voltar comigo Na estúdio da noite Vem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brincar comigo Se você é a mafeloura Se você é a mafeloura Perumem a lua por ela Para poder encontrar Eu pensei que não a esqueci Desde que ela foi o meu padre Como só que não te escondeu Eu procuro o teu amor ao meu Do meu amor ao meu coração Do meu amor ao meu coração Já estou sem saber Mais o que vai ser Só sem controlar A intenção Para uma segrede Já a instituição Morena gostosa Por uma intenção Ai, eu venho roça, roça Ai, eu venho estrega, estrega Ai, eu vou por causa dela Ai, eu venho, por causa dela Ai, eu venho pra cabeça Ai, eu venho a lua por ela Ai, eu venho a lua por ela Ela vai poder encontrar Eu nem sei que não me esqueci Que ela foi o meu par Como só quem me escondeu Eu procuro o meu moraio Que me roubou o coração E ora, mas só tenho que saber Mais o que fazer Só tenho que controlar O que eu quero pensar Há um segredo Já há 20 noção Morena gostosa Morena intenção Há um vento ropa rosa Há um vento de estrega Há um vento de casa dela Há um vento de uma cabeça Há um vento da nossa Há um vento de estrega Há um vento de casa dela Há um vento de uma cabeça Bora! Há um vento de uma Há um vento de你说 Há um vento de uma Música Há um vento de uma Há um vento de uma O kardeşo de uma Estrela, estrela, ai do nosso planeta É uma cabeça de nossa roça Estrela, estrela, ai do nosso planeta É uma cabeça de nossa roça